Olá pessoal, mais um louvor e dessa vez em Degilhado. Assista a aula e qualquer dúvida deixe nos comentários. Para você tocar essa música em Degilhado, você vai precisar fazer o polegar, indicador, médio e anular juntos e voltar para o indicador. Ok? Então vamos lá fazer a introdução com o Degilhado. Degilhado Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, curte aí. Até a próxima! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?